Olá meninas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom gente, estou passando aqui no canal da Topzera da Balada para fazer um convite para vocês. Meu nome é Judelane, sou mãe, sou dona de casa, eu sou de uma cidade chamada Santa Inês, no Maranhão e também tenho um cantinho aqui no Youtube e o nome do meu canal é Cantinho da Gil. Então, eu convido vocês para vir conhecer o meu cantinho e se vocês gostarem, pide para vocês se inscreverem aqui no meu cantinho, tá bom? Para você fazer parte da minha família, por lá eu estou mostrando rotina, maternidade real, estou mostrando receitinhas, que inclusive eu amo cozinhar, gente, sei fazer cada comida maravilhosa. E é isso meninas, eu quero agradecer a Grace pela oportunidade, por eu estar aqui. Eu vou deixar aqui o nome do meu Instagram, está bem aqui na tela, e vou deixar também o link do meu canal aqui na descrição do vídeo da Grace, tá bom? Vem aqui no meu canal me conhecer. Muito obrigada, estou esperando vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. O carro do ovo está passando na sua rua. Minha gente, teve um seguidor, foi uma seguidora que falou desse negócio, que a minha abertura parece o carro do ovo passando. E eu gostei. Eu estou iniciando mais um vídeo top, topzera da balada para este canal. Eu espero muito que vocês gostem, tá, gente? Se gostarem, já sabem, regaça o dedo no like aí para mim, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo mesmo. Minha gente, hoje é um dia maravilhoso para mim. É claro, os outros dias também são. Só que hoje, pessoal, eu vou fazer uma arte. Gente, eu, Gleice Souza, nunca dei selagem no meu cabelo e hoje eu vou dar. Vocês acreditam nisso, minha gente? Esse cabelinho aqui, ó, é super natural. Vou mostrar para vocês. Gente, meu cabelo natural, ele é assim, ó. Resolvi dar selagem, botox, eu não sei como chama aí na cidade de vocês. Eu só sei que eu falei para a moça do salão que eu não quero selagem com formal, porque diz que não é bom, né? Só que eu também não conheço tipo de selagem nenhuma, pessoal. O meu ramo não é cabelo, o meu ramo é unha. E assim, gente, eu conversei, né? Essa mulher que vai fazer o meu cabelo, ela tem salão de beleza há muito, muitos anos já. Inclusive, quando eu era mais novinha, antes de eu ter Emmanuel, eu tinha só o Samuel. Eu trabalhava lá no salãozinho dela, eu era manicure. E assim, minha gente, por eu já ter trabalhado com ela, por eu conhecer a pessoa que ela é, por eu conhecer o trabalho dela, eu confio nela e resolvi marcar com ela para poder dar selagem nos meus cabelos. Gente, vou explicar para vocês o porquê. Talvez tenha pessoas aí que vão perguntar, né? Mas, Gleice, teu cabelo é tão bonito, mulher. Por que que tu vai dar isso? Pessoal, meu cabelo é bonito. Eu sei. Olha só. Eu sou uma gata, minha gente. Eu sou maravilhosa. O meu cabelo é bom, pessoal. Olha só. A raiz do meu cabelo é lisa. Não é crespa. Ele é um cabelo bom, sabe? Ele é liso, misturado assim com ondulado. Ele não é cacheado. Quem dera se fosse. Porque se fosse todo cacheado, eu não daria selagem nenhuma. Mas, como ele é assim, armado, arapuca, eu não posso lavar e deixar ele sem escova, minha gente. Que ele fica assim, ó. Parecendo uma leoa. Então, para acabar com esse problema, eu gosto dele lisinho. Porque sempre eu tenho que estar escovando, gente. É só lavar o cabelo, eu tenho que escovar. Agora não. Agora ele está natural, mas também está lotado de creme de cabelo. E eu não gosto de creme de cabelo. Porque dá muita caspa. Fica coçando. Hoje, exato, dia 25. E o meu pagamento do YouTube, minha gente, caiu dia 22. Então, assim, eu estava só esperando esse pagamento cair. Para mim poder dar um jeitinho nos meus cabelos, minha gente. E eu vou fazer isso. Graças ao meu bom Deus, né? Então, é isso, tá, meus amores? Hoje é o grande dia. Que a gata aqui, ó. Vai ficar mais gata ainda. Maravilhosa de cabelo escorrido. Parecendo que a vaca lambeu. Essa transformação não vai ser agora, tá, pessoal? Deixa eu ver que hora é essa. Tá cedo ainda. Agora é 8h55 da manhã. Essa transformação vai ser feita à tarde. Exato, duas horas. Vai demorar um pouquinho ainda. Gente, eu ainda estou aqui na casa da minha amiga, tá? Ela saiu bem cedinho para a rua. Para poder resolver os pipim dela. Os B.O.s problemas de adulto. Vocês já sabem. E eu fiquei aqui com as crianças. Eu estou com a Manu, com a Larissa e com o Samuel. A outra é Manueli dela. Fui para a escola. Então, assim, eu vou dar um jeitinho aqui na casa dela. Vou organizar o que eu tenho para organizar. Vou fazer o que eu tenho para fazer. Porque daqui a pouco é hora de fazer comida. E de tarde eu já estou ansiosa. Já estou ansiosa, minha gente. Para chegar a tarde logo. Para me sentar na cadeira daquele salão. E ver esse cabelo aqui sair todo escorrido. E aí 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 E aí